Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade De chorar Não vá pensar que ainda sofro Por você E a minha foto, você mostrou pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato É conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro De você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Pra seguir Deve ser outra pessoa Vontado parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria E não me esquecer Hoje é um dia da mentira Eu brinquei Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro Te abrir Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser alguém querendo Deve ser outra pessoa Ou um pedo parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria E não me esquecer Hoje é um dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro Diabo E não me esquecer